Que vem então o sol enchendo a razão de coração, pois o tempo se esgota É isso aí, Rio de Janeiro, é isso aí, Brasil, é isso aí, é com você Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Ei, dor, eu não te escuto mais Diz aí Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol, irmão Uma mais, uma mais E se quiser saber pra onde eu vou É pra lá, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá, é pra lá que eu vou Muito obrigado pela energia de você Carinho de você Nem dos nossos mais remotos sonhos, otimistas A gente poderia imaginar Quando há 25 anos atrás a gente assistiu o primeiro Rock in Rio Que um dia a gente pudesse chegar até aqui Muito obrigado pelo carinho de vocês Que a luz do sol possa iluminar o caminho, aquecer o coração de vocês E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É pra lá, é pra lá que eu vou É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Sol